E aí minha galera, nós estamos de volta com vocês galera aqui no canal Galera nós vamos ali na barra do corda, chegamos aqui na Aqui na BR-226 galera Galera eu vou parar um pouquinho bem aqui pra me ajeitar um negócio aqui Pera aí que é já, ó o ônibus do É o ônibus do Washington brasileiro ali, do cantor Vem fazer algum show por aí Aqui desregulou total aqui galera, ó A embreagem aqui Desregulou total Tá bom, agora dá pra ir Pra chegar lá embaixo, enquanto eu arrumo uma chave Pra Ei, mas ficou alto agora, ó Aqui, ó, pra onde eu tô mostrando aqui Esse caminhão vai Vai pra Grajaú, Porto Franco E nós vamos descer aqui Sentido barra do corda E aí ó Tá o pessoal da equipe aí E aí tá o ônibus dele aí O Washington brasileiro O gregulado ficou alto demais Passei aí só pra mostrar esse ônibus aí do cantor aí Cantorzão de De forró Faz sucesso aí pelo Brasil inteiro Talvez eles venham de algum show aí Ou vão pra algum show Eu vou encostar bem aqui Parar bem aqui pra mim O brenhagem agora ficou alta Mas parece que já tá voltando de novo Porque a polca não tá apertada Aí ela vai Vou botar aqui ó Botar aqui o óculos Dentro do capacete Esse óculos é grande demais É a maior luta Pra me botar ele aqui dentro O bicho fica apertado Mas eu vou Eu vou Eu tenho outra armação Pequena lá em casa E aí eu vou Vou botar ela Mandar botar umas lentes nela Porque fica melhor pra Fica melhor pra Colocar dentro do capacete Porque esse óculos aqui É muito grande A maior luta Pra gente botar ele aqui Dentro do capacete Aqui E um óculosinho mais pequeno É melhor de botar E aí nós vamos descendo aqui No rumo da barra do corda Hoje são 16 de 16 de maio De 2022 E aí galera Essa área aqui Tá toda Toda loteada Aqui pra vender Os lotes aqui ó Aqui na barra do corda Essa área aqui Que eu tô mostrando aqui ó Pra vender os lotes aí Pessoal fazer casa Já tem alguns lotes Já tem casa Já Ele tá pra vender aí Nós vamos chegando ali Pra perto da barra do corda Ali Aqui já é barra do corda Já Aqui já é barra do corda Maranhão É o município de barra do corda Mesmo nós vem dele lá Da fazenda Marabá Pra cá Todo tempo Lá pertinho De São Raimundo É município Daqui da barra do corda Aí nós estamos chegando aqui E aí Vamos lá. Vamos lá. E aí nós vamos... Vamos chegando aqui na Barra do Corro da Maranhão. Já vou encostar direto ali no... A casa ali pra mim ver se... Uma casa de peça ali, pra ver se eu acho uma peça ali... Esse horário é um bocado de caminhoneiro tão parado... Fazendo rango... Que é pra daqui a pouco... Daqui a pouco corta chão... Almoçando... Cheguei no posto ali... Uma vez... Aí tinha um caminhoneiro... Fazendo rangozinho dele lá... Posto ali que sai ali do... AMA012 ali... Aquele posto ali... Aí eu... Já parou... Já batei um papo com esse cara... Aí fui no banheiro e tal... Aí quando eu voltei... Ele tava ajeitando a panelinha dele lá... Aí encostei pra perto... Fiquei olhando ali a panelinha... Cheguei a chiava aqui... A panelinha a pressão dele... Aí eu... Digo... Rapaz... Tu... Tu mesmo faz teu rango, né? Mesmo faz teu bandeco... Não gosta muito de restaurante, não... Aí ele disse assim... Rapaz... Se eu... Comer no restaurante... Quando ser no fim do mês... Eu não... Não dá pra mandar dinheiro pra casa... O dinheiro fica pouco demais... O dinheiro que vai pra casa é pouco demais... Lá pra... Pra esposa dele... Comer no ar os filhos lá... E rapaz... Toda a vida... A vida que o caba leva... É trabalhada... É uma vida pesada mesmo... Pelejando pra escapar... Eu pensava que o caminhoneiro... Ganhava dinheiro demais... Ganha dinheiro... Mas não é lá essas coisas também... Assim demais, não... Eu entrando em detalhe com ele... Ele disse que passa de mês sem ir em casa... Mais de mês... Pega um frete pra um local... De lá já pega outro outro rumo... Aí quando toca de sorte... Pegar um frete... Pegar um frete que passa lá onde ele mora... Aí ele encosta em casa... Mas quando não... Passa de mês sem encostar em casa... A CN Motos aí... Da Honda... Eu já comprei uma moto aí... A... A... Primeira Pop do... Do Romário... Eu comprei aí... Eu vou encostar bem aí galera... Valeu aí... Um abraço aí pra todos... É já que a gente volta... Aí... Alto Peças Brandão... Alto Peças Brandão...